Aí galera, final de pescaria aí com a Golden Fish Vamos chegando lá do pré-sal, 110 milhas Galera de Santa Catarina aí deu uma porrada no peixe Já chegou a temporada do bate, olha eles ali, olha O tamanho dos animais Só peixe de 35kg pra mais aí, olha Cavala Dourado Tom amarelo Tô de bola galera, só peixão aí Hoje é dia 10 do 2, 2021 Temporada chegou hein, só marcar É que tem Equipe brava aí ó Sai peixe, tem mais peixe